Olá pessoal do canal Chaveirabel, hoje eu quero falar a respeito de algo que muita gente tem dúvidas, não entende como é que funciona, que é a piracema. O que é a piracema? É a época onde certos peixes, ou a maioria deles, fazem a desova. Mas o que significa o termo piracema? É a desova dos peixes. Ah, então quer dizer que eu não posso pescar na piracema? Você não pode pescar na piracema, em rios, onde não é feita a reposição de peixes, ou seja, você não pode pescar em lugares públicos, em rios, em lagoas, por quê? Porque ali não é feita a reposição de peixes, porém você pode pescar no seu pesque pague preferido, você pode pescar no seu pague pesque, né? Por quê? Porque esses locais você pesca e o peixe é criado em cativeira, ou seja, a reposição de peixes. Então a piracema se aplica somente a bacias, no caso, como Rio Iguaçu, Paraná, aqui mais próximo do Paraná que estou falando, em rios públicos, em rios que cortam rodovias, né? Então a piracema, lembrando, ela é válida para quem pesca em rios públicos, né? Rios tombados e rios que são patrimônio, no caso, patrimônio do Estado. Nesses rios, ou seja, você não pode estar pegando certos peixes em rios que não sejam pague pesque ou pesque pague, tá bom, pessoal? Vai a dica do Chaveira Bel aí para o que é piracema, tá bom? Eu peço para vocês curtirem o canal do Chaveira Bel aí e fica essa dica. Você não precisa ficar sem pescar nessa época, só tome nota desse detalhe, que você não pode pescar em rios públicos, apenas em pesque pague e pague pesque, tá bom? Um abraço do Chaveira Bel, dá um joinha para a gente aí. Tchau, tchau!